Sigourney Weaver Ela escapou de uma terrível criatura Uma daquelas coisas conseguiu aniquilar toda a minha tripulação em menos de 24 horas Agora tem de voltar a um planeta distante para exterminar toda uma espécie alienígena Aliens ou Desgate, um grande sucesso do cinema, vencedor de dois Oscars Filme inédito, nesta segunda, em Tela Quente Oferecimento Bona Boníssima